Vamos lá, torcida do Flamengo. O novo treinador do Flamengo também vem se mexendo nos bastidores, pelo menos é o que informa o jornalista Christian Camino, da TNT Sports Argentina. De acordo com a informação do comunicador, o rubro negro aprovou e quer contratar o meia-atacante Christian Auel Barius, do San Lorenzo, da Argentina. O gringo é comparado a Soteldo dos Santos pelo tamanho, tem 1,58m e pelas características em campo, como velocidade, mudança de direção e um driblador nato em campo. O que vocês acham desta possível contratação que foi um pedido do Sampaoli? Deixe nos comentários a sua opinião. Até a próxima Nação Rubro Negra.